Lucas 11 De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à minha noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada, E os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tosdar. Digo-vos que, Se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, Todavia o fará por causa da importunação, E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, Pedi e dar-se-vos-á, Buscai e achareis, Batei e abrir-se-vos-á, Pois todo o que pede recebe, O que busca encontra, E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o Pai, Que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, Se vós, que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo, Aqueles que lhe o pedirem. De outra feita, Estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, Ao sair o demônio, O mudo passou a falar, E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, Ora, Ele espelha os demônios, Pelo poder de Beuzebú, O maioral dos demônios. E outros, Tentando-o, Pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele, O que se lhes passava pelo Espírito, Disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, E casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, Como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, Por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, Eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, Guarda sua própria casa, Ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, Um mais valente do que ele, Vence-o, Tira-lhe a armadura em que confiava, E lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, E quem comigo não a junta, Espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, Anda por lugares áridos procurando repouso. E não o achando, diz, Voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, A encontra varrida e ornamentada. Então vai, E leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, Habitam ali. E o último estado daquele homem Se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, Ao dizer Jesus estas palavras, Uma mulher que estava entre a multidão, Exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu, E os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados, São os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, Passou Jesus a dizer, Esta é geração perversa. Pede sinal, Mas nenhum sinal lhe será dado, Senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, O filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo Com os homens desta geração, E os condenará. Porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis a que está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo Com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis a que está quem é maior do que Jonas. Ninguém depois de acender uma candeia A põe em lugar escondido, Nem debaixo do alqueire, Mas no velador, Afim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, Todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, O teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, Que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, Todo o teu corpo for luminoso, Sem ter qualquer parte em trevas, Será todo resplandecente como a candeia Quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, Um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, Tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, Admirou-se ao ver que Jesus Não se lavara primeiro, Antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse, Vós, fariseus, Limpais o exterior do copo e do prato, Mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, E tudo vos será limpo. Mas, ai de vós, fariseus, Porque dais o dízimo da hortelã, Da ruda e de todas as hortaliças, E desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, Porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas E das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, Sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, Disse a Jesus, Mestre, Dizendo estas coisas, Também nos ofendes a nós outros. Mas, ai de vós também, intérpretes da lei, Porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, Mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, Porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, Porque eles mataram os profetas, E vós lhes edificais os túmulos. Por isso também, Disse a sabedoria de Deus, Enviar-lhes ei profetas e apóstolos, E alguns deles matarão, E a outros perseguirão, Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, Derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, Que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, Contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, Intérpretes da lei, Porque tomastes a chave da ciência, Contudo vós mesmos não entrastes, E impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, Passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, Procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, Com o intuito de tirar das suas próprias palavras, Motivos para o acusar.